Nossa parceria tem a efervescência e a transfusão do sangue imperiano. Compomos como quem chora, cantamos como quem morre, tal a paixão que nos comove, tal a personagem que nos apaixona. Arlindo, o seu lugar, caro irmão, é o alto da glória do pavilhão do Império Serrano. Nossa mais humilde reverência, poeta. Aconselho a você que seja sambista também Atendendo ao conselho, eu sou sambista também Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, cante! No Império! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Ei, Miseu, eu também sou imperiano! Me respeita de todos os amores que eu tenho! Império Serrano, a minha maior paixão! No céu, existem falantes de pambas, que encarnam no fete do samba, a poesia em sítios. O que é? Alô, renasce nessa marineira, que tal do rei de Madureira, empatizado aqui do cruz? É bom! O som das almas brasileiras, sua voz corta a bandeira, de Magnum Osvaldo Cruz! É bom! É bom! É bom! É bom! Mas maridina se cangueia, e o sangue que se dá nas cheias. É o cara, cabecinha em caô, cabecinha em caô, todo filho de Xangô, jamais se pega, tem a força do incazeiro. Império! É o favor! Graças ao pai, o seu lugar é meu desejo! Cabecinha em caô, todo filho de Xangô, jamais se pega, tem a força do incazeiro. Império! Império! Amor! É o favor! Graças ao pai, o seu lugar é meu desejo! Oh! 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 Corante ao tempo, melodia, vai chorar. Se o zambista é perfil, o artista. O artista é popular. Quando a flora piedade, nas em mãos das vielas. É alguém da partitura, a pintura das pavelas. Sou aprendiz, eu também sou aprendiz! Eu também sou aprendiz! Um zamba de amor e vá, Que por mais de mil e longe, a séria, a vida inteira. Você é meu império, se confunde nessa arma batuqueira Receba a coroa, que mexe em cima de ombro Sobre a lua de ombro, meu boy é que é roxá É a linda nossa voz, ceguinha Sua ponte se grava, a história que ensina Predestinado a dar a volta por cima Sobre a lua de ombro, meu boy é que é roxá É a linda nossa voz, ceguinha Sua ponte se renova, a história que ensina Predestinado a dar a volta por cima No céu, no céu Existe palante de pambas Quintal no ventre do samba A poesia em ser de luz Alguns renascem nesta marineira Quintal do rei de Madureira E batizado a Lindo Cruz Revolução das armas brasileiras Sua voz porta a bandeira De Magnão Oswaldo Cruz É bem, é bem Vai convidir mais de candeira E o sangue que se ganha nas veias É o Jarací que lhe conduz Carmesir de Caô Doche de Chão Jamais se derra quem a Força de gazéu Impulenta a novela no amor Graças ao pai o seu lugar é meu Revolução das armas bolas De Magnão Oswaldo cruz Rodovente Chão Jamais se derra quem a Força de gazéu Impulenta a novela no amor Graças ao pai o seu lugar é meu Vamos agem contra o peito, melodia mais caral, Seu sacrifício é perfeito, o artista é popular. Quando há fora a piedade, nascem anos das vielas, É o bem da partitura, a cantura das madeiras, Sou a cruz desabensada, e salva de amor e paz, E por parte me enlude, a velha tinteira, Medece com fonteira, a batiqueira, reserva coroa, Tu beijos e ensina a jovem e velha, Sou a cruz desabensada, meu poeta é orixá, É a vida, nossa voz, serrinha, Sou a fé que se enova, a história que ensina, Não deixe nada, dar a palma, Sou a cruz desabensada, meu poeta é orixá, É a vida, nossa voz, serrinha, Sou a fé que se enova, a história que ensina, Não deixe nada, dar a palma, Eu vou incorporar! Não deixe nada, dar a palma, Não deixe nada, dar a palma, Serrinha, caramba! Solta o bicho, serrinha! Ei, piscinho, cativa aí!